Tá sem som aqui É o nosso esse aqui, né? Também acho, hein? Voltando, pessoal do chat, desculpa aí, tá? Pô, normal, como é a tua... Cara, eu espero que vocês vão Nunca tenham que fazer um Um torneio aí Em um evento de anime, que é difícil, velho É muito difícil ter os recursos pra fazer Esse tipo de campeonato Olha aí, ó, Z4, todo mundo uniformizado Os dois bonitões na stream aí A dupla Os cara mais gato do Z4, a galera no chat tá zoando Os dois bonitões do Z4 Z4 tá multiplicando, né? Tem muito jogador do Z4 Rolento Bahia, Coffee Quest João Vitor, ó o João Vitor O João Vitor tá no chat, STKF Ó o 10 aí Um beijo, 10 Foi? Ah, conseguiram? Aê Galera, então o problema da DLC aqui na segunda estação foi resolvido, beleza? Vamos torcer aí pra não dar ruim o campeonato e a gente continuar João Vitor ou Jacaré é do quê? Tá faltando luta aí, né, Baldinho? Pode mandar luta aqui Galera, na estação secundária Por favor, na estação secundária Deixa eu colocar aqui, atualizar a luta do Robinho Na estação secundária Coyote contra Night Shadow Ah, você? Tá Que medo tá aí? O Fernandes tá aí? Você jogou na stream ou não? Você jogou aqui, né? Não, então espera, vou fazer na stream depois Vamos aí Ó É Michel e Bui Aqui, ó STKF STKF Michel, Z4 e Bui Pela Losers, tá? Eu vou começar a rodar Losers pra liberar alguns de vocês Ah, o que fala continua relativamente cheia Apesar das dificuldades aí o campeonato tá seguindo Tá meio lento, óbvio, né? Mas tá rodando Vai terminar bem tarde, mas hoje a gente vai ter que sair tarde daqui mesmo Tá valendo? Round 1 FIGHT FIGHT Apenas um pouco! John Vitor, tanto o Michel quanto o Bui já jogaram no stream. Pelo menos aqui o tempo tá dando aquela esfriada. Tava muito quente, aliás, tá quente ainda. A gente não pode nem ligar os ventiladores, cara. Você liga. Vou mostrar pra vocês. Ah, depois eu mostro. A gente tem os ventiladores aqui, não pode ligar porque... Energia da faculdade, né? Então... A gente tá usando os geradores aqui. Manda um abraço pro KLB. Orotem mandando um abraço pro KLB. Tá mandado o seu abraço. E parece que a gente vai ter a partida. Tá valendo aí, né? Agora voltando aí. O campeonato parece que vai engrenar de novo. Já coloquei um som aqui pra galera. Tá valendo. HKDash contra KLB. Desafio aí de equipes, literalmente. Um Z4 aí vai acabar indo pra Losers. E outro Z4 aqui contra o STKF Michel. O Bui aqui na... 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 Estação secundária. Aquele começo clássico, né? Os jogadores tocando um pouco. Brigando por espaço. O KLB já consegue um dash. Control. Olha, wake up jab. Um jab de 4 frames, mas... Ainda assim ajuda, né? O Shark não tem muitas opções de wake up. Já consegue o forward throw. Tá no canto da tela. Fez o forward medium kick. Olha a pressão aí do KLB. Ótimo anti-air. Tentou fazer novamente um dash throw. E agora o HKDash... O HKDash não quis pressionar no canto da tela. Mas já fez ali o dash pra... Prender no canto ali. Olha, eu achei que ele ia abrir mão desse canto da tela, mas... Ó lá. O KLB de novo no canto fez o... O empty low. O... O HKDash. E olha a barra de stun quase... Olha só esse debu reverse aí. Foi praticamente um air lags. Nossa. Que injusto, velho. Tentou punir ali com o Sonic Site X. Acabou perdendo ali a hurtbox. Deu tempo pro Z4 HKDash punir aí o KLB. O HKDash levando o primeiro round. HKDash versus KNB dash. É a Eder Guild zoeira aí. É bem isso mesmo. O bazooka indefinida ali. Não quis apertar alguma coisa o HKDash. O HKDash que gosta de usar aí o... Esse artifício do Devil Reverse. Uma ferramenta de mobilidade aí do Bison, né? Ótimo soco ali. O KLB pulando bastante. O KLB deve jogar bastante com ele. Deve conhecer bastante aí. O modo como o HKDash joga. Boa punição. Olha Sonic Site. O X ali, né? Já foi pro Somersault X. Ótimo V Reverse. Não quis pagar pra ver ali o setup depois do Somersault. E o HKDash acabou usando o V Reverse. Boa vantagem agora com o HKDash. O HKDash não tá sendo tão incisivo, mas... Nos poucos aí, nas pequenas punições, tá levando mais um empty no ali com o BNB bom. Ótimo V Trigger agora do KLB. O KLB aparentemente um pouco perdido aí na match por enquanto, né? Não sei se é... Nervosismo de campeonato. Fez um low Ford ali, mas... Ele tá precisando mais do que isso. E agora é a chance. Fez o Ford Trotten. Tentou o shoot forte. E acabou tomando o Kraut Medium Punch. Ó... Z4 HKDash. 1x0 aí no placar. Nessa disputa de equipes, né mano? O Dash falando aí que essa match é muito bizarra pro Nash. Deve ser mesmo. É isso aí, pessoal. Esse é o full pot offline número 2, né? O primeiro a gente nem chegou a streamar, na verdade. É a primeira vez que a gente tem a chance de streamar um full pot off. Mas... Deu problema aí no... Deu problema no microfone? Deu problema aí, não. Tá. Acho que vai ter troca de personagem. Como eu tava falando, a gente teve o primeiro full pot offline, né? Mas... Não conseguimos fazer streaming. Tivemos o Topanga Mawá, né? Os dois Topangas a gente streamou. É um Bison. Vamos ver aí o que que o Caribe... Olha, veio de Necalli. Veio de Necalli. Então a gente vai ter um Necalli aí. Contra o Bison do AKKDash. Mostrou na verdade que tá com... Um jogo bem sólido, né? Ele vem participando aí das FT's do Fangão lá no inimigo do Kine. Até dos campeonatos online, off-line, que aparecem aí. O AKKDash tá... Realmente numa crescente. Investindo aí no seu Bison. E agora vamos ver como o KNB joga com o Necalli. Mas tá tomando muita pressão ali. Subiu no Short-X. Não quis saber. Olha o CC entrou. Agora é hora de dar um dano bom. Vai dar o corner carry. Fez aquele medium kick lá. Ah, ele errou ali, né? No jump-in. Ah, agora errou e vai ser punido. Isso no V-Trigger. Vamos ver se vai ter setup. Fez o inferno pra ficar safe. E agora... Agora é Shot Fighter. Porque o Necalli estourado também é muito forte. Nossa! Subiu do nada ali. Foi punido pelo HKD. Trocou de lado. Olha esse soquinho aí, cara. Esse soquinho que foi providencial. Porque acabou sendo praticamente autocorrect, né? Pegou o dash ali nas costas. E, graças ao LP ali, o KLB se salvou. Mostrando ali que também tem o Necalli, né, cara? Puniu bem de CC. E vamos ver como que o Z4 HKDash se porta agora nessa luta. Passou direto. Tentou fazer o cheek throw do Necalli. Olha só. Bom throw em cima do reversal. Mais um throw. Vai nem CC agora, hein? Foi no frio fraco. Olha, o Necalli muito forte. Tá no setup. Subiu no Shot X. E vai sonar o AKDash. E o KLB vai levar. Olha, cara. Que partida do KLB. Superioridade agora nessa match. Um a um. Vamos ver qual dos dois Z4 vai prosseguir. Eu não sei se o HKDash tem um outro char aí pra botar também. Pocket char. Tá bom o alld, hein? Oi? Tá bom o alld aí pra vocês? Tá bom o alld. Confirmando aqui o pessoal se tá tudo ok o alld. Já foi pro forward dash ali, o ZK tá com a dash. Tentou fazer o CC, o KLB não entrou. Agora tem que tomar cuidado aí. O KLB tá tomando muito pouco do Bison. E o AKDash sempre faz o setup dele levando o oponente pro canto da tela. Infelizmente se jogar no canto da tela foi pra aquele setup de novo de low. E tick throw com back throw. Tá entrando uns poucos de Bison. Tá doendo. Vai pro Devil Reverse X. Não quis saber do setup e o KLB já saiu do canto da tela. E vai estourar aí depois desse... Ah, errou! Não teve tempo ali, né? Tava longe demais pra fazer o confirm. Tomar tesoura vai fechar o KLB. Ah! O AKDash com o seu especial praticamente, né? O UFO teve o Reverse. E foi direto ali pro low forward. E aí o AKDash tá no seu match point. Lembrando que tá 1 a 1 na disputa, tá? Fez a dancinha ali dos dashes. Caiu nas costas o AKDash. O AKDash tá pulando bastante. Eu acho que foi até por isso que o... KLB botou o Nekali. O Nekali tem uma punição melhor aí nos... Tem bastante anti-arrow confiante. Ó, confiante. Como foi esse choco fraco agora com cross under. Mas ele não tá conseguindo maximizar esse dano aí nas punições. Um jogo mais do outro agora, né? Lá vai o Devil Reverse de novo. Agora caiu no canto da tela. Olha, entrou o CC. Fez o inferno. Vai vir em low. Foi low. Olha, caiu no frente agora. Olha o shimmy. Foi um shimmy longo, cara. A gente teve quase 1 minuto. 1 segundo de shimmy. Tá estourando o Nekali. Vai ter que fazer alguma coisa aí o KLB pra salvar a ficha. Fez... Olha! Fez o bait. Olha! Agora vai catar. Catou no soquinho. Vai ter a chance no setup, porque... Não tem como levantar rápido agora. Vamos ver o que o KLB vai fazer no setup. Tentou fazer ali um target com um chute médio. Ótimo o Shores. Estação complicada agora pro Z4HKDash. Ih, o KLB, cara. Buscou. Não tem jogo perdido mesmo, hein? É isso aí. Final round. C4Bui eliminando os SDKF Michel. Michel, valeu pela participação. Muito legal ter você. O Bui ganhando de 2x1, velho. Deixa eu colocar aqui 2x1 pro Bui. Vamos voltar pra luta aqui. Já já eu chamo a luta na estação secundária. Ótimo ver reverso. Tentou fazer ali o... Absorver a magia ali, né? Mas... É... Uma opção ali que não tá dando muito certo. Mas eu tô gostando muito do... Do que o KLB tá fazendo na match. Aliás, os dois jogadores estão bem. Estão usando bem o B-reversal. Tá entrando no bastante low ford. É... O comeback foi muito bom. Deve estar atrasado pra vocês aí, galera. Porque... Aqui já estamos no segundo round. Z4HKDash já fez... Olha! Ótimo pulo neutro. No air to air. Tá no canto da tela. O KLB tentou no B-reversal. Boa defesa. Os jogadores praticamente ali usando todos os recursos do Shark. Olha ali low ford com o pisão X. Já foi pro BNB com a tesoura. Olha aí o Gakadash vai fechar. Fechou com o inferno. 2x1. Caramba! Foi disputada. Acho que nem eles esperavam que fosse tão disputada assim. E aí o Gakadash... Numa pressão instantânea ali acabou confirmando ali o inferno. Levando 2x1 em cima do KLB. Parabéns aí os dois jogadores. Vamos ver como que tá.